Música A editora da UFSC lança entre 30 e 50 títulos por ano. Em 2016 foram 35, entre novos títulos e reimpressões. Para um livro ser publicado, a obra precisa ser de interesse didático e acadêmico, com o objetivo de divulgar pesquisas produzidas na própria universidade. Quem decide isso é o Conselho Editorial, que é formado por professores da UFSC e representantes dos centros de ensino. Foi depois desse processo que o professor Rafael Raffaele publicou em 2016 traduções de duas obras de Shakespeare, que não só foram reconhecidas no Brasil, mas principalmente no exterior. As versões traduzidas por ele de A Tragédia de Macbeth e Sonho de uma Noite de Verão foram aceitas em seis conceituadas bibliotecas do Reino Unido. O professor acredita que ter obras traduzidas por brasileiros nesses acervos contribui para afirmar a identidade do nosso país, mundo afora. Em relação aos textos de tradução produzidos no Brasil, praticamente eu sou o único. porque as editoras, mesmo não só as universitárias, mas as particulares, elas também não percebem a importância. Porque me parece muito claro, como eu falei para você, que onde vai ser preservada a obra, o livro, é na inclusão no acervo dessas bibliotecas. É ali que ela vai ser preservada. E isso não é uma coisa só da minha, mas eu falo sempre isso, não é só minha, é da editora, é de quem ajudou a produzir o livro, é da universidade, porque a gente, de uma certa forma, está mostrando a nossa identidade lá, mostrando como as coisas são realizadas aqui, porque é importante ter presença internacional e, nesse sentido, nós cumprimos o nosso papel.